Olá, este é o programa em discussão especial. Hoje vamos falar do projeto de lei número 491 de 2019 de autoria da deputada Érica Malunguinho do PSOL. Aqui nos estúdios da Rede Alespe eu recebo a deputada Janaína Pascoal e a doutora Ana Beatriz Ruppelt, que é coordenadora estadual do movimento LGBTI+, Aliança LGBTI+. Sejam bem-vindas ao estúdio da Rede Alespe. Vamos discutir um pouquinho do projeto para que a gente possa explicar para o telespectador da Rede Alespe, deputada Janaína, o que diz o projeto de lei em primeiro momento. Bom, a deputada Érica propõe um programa que ela chama de Transcidadania, criando assim vários direitos para a comunidade trans. Dentre esses direitos ela fala na terapia hormonal e um pouquinho antes de prever a terapia hormonal, ela fala pessoas trans independentemente da idade. Então, quando eu fiz a leitura, eu fiz questão de colocar um parágrafo no artigo 5º que trata dessa terapia, limitando as idades, conforme a normativa que tem no Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde diz que a cirurgia transexualizadora, de redesignação sexual, pode ser feita a partir de 21 anos, desde que tenha 2 anos de preparação psicológica, e a terapia hormonal pode ser feita a partir dos 18 anos. No entanto, a gente sabe que esses tratamentos acontecem antes disso, não digo a cirurgia, mas o hormonal. Então, eu fiz uma limitação. E a partir daí, aconteceu aí uma série de polêmicas, né? E as pessoas até passaram a entender que era algo contra a comunidade trans, mas não é. É algo a favor da saúde de crianças e adolescentes. Eu conheci a Ana Beatriz na época da campanha, eu candidata estadual, Ana Beatriz a federal. Nós estávamos as duas panfletando na Zona Norte. E aí, nos conhecemos, assim que eu fui eleita, ela me conheceu para conhecer o centro de, visitar o centro de referência da Santa Cruz. Fomos juntas, passamos o dia juntas. E, em virtude dessa polêmica, ela me procurou para tratar do tema. E aí, a palavra dela. Agora, doutora Ana, é importante a gente explicar de forma didática para o telespectador da TV Alesp, Quais as consequências que a senhora vê, né, numa criança recebendo essa terapia? Bom, antes de mais nada, o CRT é um centro de referência e treinamento da ST AIDS. Ele, na época que a AIDS teve os problemas, né, em 1980, alguma coisa, foi criado esse ambulatório e verificou-se que lá dentro havia, do atendimento desses usuários, muitos gays, mulheres, trans, travestis, né? Então, foi criado um ambulatório trans, lá dentro, tá? Só que já vem o atendimento trans a partir de São José do Rio Preto, há uns quase 20 anos, depois veio para o Hospital das Clínicas e o CRT veio em terceiro lugar, tá? Então, eu sou hoje conselheira, gestora, eleita em segundo mandato lá dentro. Então, eu convivo lá dentro. Então, eu sou usuária do ambulatório trans, também sou usuária do ambulatório de hepatites virais, já que eu contraí uma hepatite viral, tipo C, né? Então, o que eu vejo é que as consequências que, quando nós começamos a fazer terapias hormonais, já numa fase mais adulta, que eu acho que é, que eu acho não, eu penso, né, que é realmente necessário, tá? Nós vemos que as consequências, porque a medicação utilizada, necessariamente, ela tem efeitos colaterais perversos e muito graves, tá? Então, o que acontece nesse ponto? Nós temos um problema muito sério, psiquiátrico, porque nós temos a tendência a suicídio por não conformação corporal, física, né? Nós temos um problema psicológico, né, de também aceitação, porque toda pessoa trans, tá? Tanto o homem trans, quanto a mulher trans, ninguém fala, mas nós temos preconceito de nós mesmos perante a sociedade, porque quando nós vamos para um determinado lugar, nós já sentimos que as pessoas estão nos olhando de uma maneira diversa. E ainda mais, olham para nós e percebem que nós fizemos alterações nos nossos corpos. Então, já começa por, então, nós sentimos essa repressão interna. Agora, quando a gente começa a fazer essas terapias hormonais, existem vários riscos. Então, na terapia com os estrogênios, nós temos a inflamação de fígado. Então, uma das hepatites que nós temos, nós temos hepatite por AAS, por diclofenaco de sódio, por estrogênios. Então, quer dizer, ah, mas essas crianças, supostamente, a partir de qual idade vai começar a fazer terapia hormonal com os estrogênios? Não, a história se fala em bloqueadores, certo? Ótimo, bloqueadores nós também usamos. E quais são esses bloqueadores? Espironolactona, finasterida e acetado de ciproterona. O acetado de ciproterona, ele é um remédio desenvolvido para câncer de próstata. Entendo. Então, dosar para uma criança que mal tem o corpo formado, ninguém sabe as consequências, tá? Quando ela tiver 25 anos ou 30, porque ela já vai estar tomando a vida inteira. Por causa da próstata, que é a próstata que é a produtora da tetorcerona. Então, você tem que segurar ela ao máximo. Você tem a espironolactona, que ela é um diurético. O efeito colateral dela é o crescimento de mama e segurar a produção de testosterona. E a finasterida, no caso, a acetado de ciproterona, ele também, um dos efeitos colaterais é o crescimento de mama. Então, quer dizer, um outro problema. A finasterida, se eu não me engano, se eu não me engano, posso ter talvez invertido um desses dois, a finasterida, ela foi um remédio desenvolvido para a queda de cabelo. Exato, ela é muito usada, né? Para a queda de cabelo. Então, ela dá efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, quais são? Os pelos corporais param de crescer, os seios crescem e a testosterona segura. Então, quer dizer, um remédio que foi desenvolvido para a queda de cabelo, ele tem três adversos. A espironolactona, ela é uma diurética, então quer dizer, você vai dar para uma criança e pronto. Simples? Não. Como você vai dar um remédio que é diurético, sem falar para os pais, olha, vocês têm que tomar uma quantidade de cuidados, porque vai eliminar eletrolíticos, então vocês têm que dar muito mais água e outros líquidos para que essa criança se mantenha hidratada, né? É, a preocupação. Eu vejo isso como um perigo, porque se a pessoa, por exemplo, que já tem 16 anos, que ela já tem uma certa formação, porque esses outros remédios, eles também fazem com que o pênis também, ele também não se desenvolve para, no futuro, usar o material para poder fazer a cirurgia de reversão, né? Agora, deputada, é importante a gente informar, esclarecer o telespectador da Rede Alespe. A senhora tomou conhecimento do projeto, aí falou, vou propor uma emenda. Como surgiu isso? Bom, é isso que as pessoas não compreendem. Eu dei aula, apesar da minha cadeira ser direito penal, eu desenvolvi a disciplina bioética, biodireito, na Faculdade de Direito da USP. Então, deve ter mais de 10 anos que eu dou aula de bioética e estudo os temas da bioética. Dentre esses temas, um dos que mais chamou minha atenção, meus alunos são testemunhas disso, são as pesquisas com os seres humanos e os protocolos que devem ser seguidos para se fazer pesquisa com os seres humanos. A história mundial mostra como houve abusos nessa seara. E isso não tem nada a ver com ser trans, não ser trans. Não tem nada a ver com as pesquisas, não tem nada a ver com as pessoas que estão participando de pesquisas, estejam conscientes de que se trata de uma pesquisa, de que não existe certeza sobre as consequências daquele tratamento que é experimental. Não me parece que as crianças que estão recebendo essa terapêutica e, sobretudo, suas famílias, estejam conscientes dos riscos. E eu não estou falando apenas dos riscos, vamos dizer assim, do diagnóstico ter sido feito equivocadamente. Aos 4 anos, essa criança é trans. Não estou dizendo só isso. E lá na frente eu haver um arrependimento, que é um risco que existe. Correto, parece que 2 terços dessas crianças até a idade adulta se arrependem, é isso? Sim, sim, se arrependem. O que eu estou dizendo é o seguinte, e os riscos fisiológicos, entende? Que é o que a colega falou, né? A gente levanta e a doutora até falou de um caso de uma amputação, né? Por problemas de circulação. A terapia hormonal utilizada faz que nós tenhamos a produção de testosterona parada e um aumento químico de estrogênios e progesterona, tá? Os riscos de uma embolia. Nós estamos falando de crianças. Aumenta o risco, é isso? Não, esse risco existe também pro adulto, tá na bula. Agora imagina o corpo infantil, entendeu? Hoje muito se fala, né? Até algumas reportagens e tudo mais, que as mulheres na menopausa, quando fazem reposição hormonal, aumenta o risco de câncer, né? Isso, e pensando num corpo maduro, né? Porque a mulher vai começar essa reposição, que é com 50 anos, é um corpo maduro. Aqui a gente está pensando em crianças com 8, 9 anos, porque os bloqueadores, eles passam a ser administrados antes da puberdade, pra terem efeito, entendeu? Então assim, o que isso significa na saúde dessas crianças? Você faz uma coisa e não sabe as consequências da outra. A discussão, ela é bioética, ela é uma discussão sobretudo de direito também. Claro, claro. Entendeu? Porque os pais estão tomando uma decisão, em conjunto com os médicos, mas que pode ser uma decisão sem volta. Né? Porque assim, a doutora falou um pouquinho antes da gente começar, e os textos acadêmicos confirmam, o tratamento hormonal leva à esterilização. Total. Então, é uma decisão sobre o futuro daquele ser que está em desenvolvimento, que pode ser uma decisão sem volta. Talvez ela não tenha idade suficiente pra perceber, né? Não, a criança não. Exato. Mas os pais, eu acho que não estão pensando direito nessa situação inteira. Claro. Porque se ela chega nos 16, 17 anos, ela já está definida que eu quero fazer a mudança, né? Para uma mulher trans ou um homem trans, aí sim ela já está definida, porque ela já teve experiências homossexuais, né? Então, ela já tem... não, meu corpo já está formado, minha mente já está programada e aceita essas situações, então eu vou pra frente. Agora, 8 anos, o pai olha porque gosta de uma boneca. Eu gostava também, meu pai falava pra mim que eu precisava brincar de carrinho. Então, não é isso. Agora, a menina brinca de bolinha de gude e não precisa falar que ela é uma homossexual e nem um homem trans. Claro. Pelo contrário, é uma brincadeira. Então, eu vejo um perigo muito grande os pais, nessa tenridade, olhar para a saúde do seu filho, sabe? De uma maneira leviana. Desculpe os pais que vão assistir isso. Eu convido eles para que realmente conheçam, se interem mais com pessoas que já passaram por isso. Tem o Centro de Cidadanias, que a Prefeitura de São Paulo mantém. Existem outros locais onde pode conhecer pessoas que fizeram essas terapias hormonais e verificarem os estudos que existem na Europa, seja no Reino Unido, na Holanda, no Canadá. Eles falam que realmente não sabem as consequências futuras. Então, o Brasil hoje está gastando um dinheiro no acompanhamento medicamentoso em cima de crianças, porque lá fora se faz, o Brasil não quer ficar atrás, mas ninguém sabe os riscos que isso pode ter. Eu, nesse ponto, eu conheço a doutora Janaína, né? Eu sei que ela não tem nada de homofóbico atrás desse projeto, tá? Na realidade, fui eu que a procurei, né? E falei para ela, doutora, está errado isso, sabe? Esses pais não estão com a certeza de saber o que eles vão dar para os filhos. Então, esse é o meu medo. Eu fiquei muito preocupada porque eu conversei com alguns pais e a gente percebe que o medo que eles têm é que as crianças se matem. Então, existe um argumento de terror por trás desses tratamentos. Quer dizer o seguinte, ou você permite que os seus filhos façam esse tratamento, ou o seu filho vai se matar. Não, o negócio não funciona dessa maneira. Eu acho que os pais, eu acho não, eu penso, né? Que esses pais andaram lendo algumas coisas que desmistificaram a realidade. Porque, nossa, eu não vou falar que eu não tentei de suicídio, eu já tentei três vezes. Entendeu? Isso é inerente a isso, a terapia hormonal, a tudo isso. Mas nós, somos adultos, nós ainda pensamos se nós vamos concretizar isso. É difícil você encontrar um homem trans, uma mulher trans, que nunca pensou ou tentou. Agora, colocar na cabeça da criança de que ela vai tentar, não. É mais fácil um homem trans, quando chegar com 16, 17 anos, tentar e conseguir o suicídio do que uma mulher trans. Isso já tem estudos para isso. Agora, uma coisa que eu faço questão, porque a gente tem que ser transparente, né? A doutora fez um comentário de chegar nos ambientes e ser notada. Eu senti muito, conversando com médicos que defendem essa terapia, que o que eles querem com essa terapia é alterar, de uma maneira, a conformação física daquele indivíduo, de forma que na idade adulta ele não seja notado. A sensação que eu tenho é essa, entendeu? Porque assim, enquanto tem 3 anos, se está com o cabelinho comprido, ninguém sabe se é menino ou menina. 8 anos, quando chega nos 14, já começa a diferenciar. Então, querem barrar a puberdade, para não ter o desenvolvimento das características do sexo biológico, para não ter esse sentimento, vamos dizer assim, de ser notado. Eu acho que é um desejo legítimo, vamos dizer, né? Não estou desmerecendo esse desejo, mas a que custo? É isso que eu estou pensando, entendeu? É, que nem o apresentador mesmo comentou, né? Uma faixa de mais ou menos 25%, não chega nem a 30%, uns 25% mais ou menos, que realmente se decidem que vão fazer a terapia hormonal. 70% praticamente desistem. Desistem. E aí quais as consequências? Aí que está. Para quem desiste, desistiu, as consequências ninguém sabe, então ou elas vão virar, né, uma pessoa gay, né, e vão viver sua vida. Agora, elas não tiveram a chance de guardar o homem trans óbulos, a mulher trans espermas, para se quiserem falar assim, olha, eu quero deixar um herdeiro. Claro. Porque com 16 anos, você já tem condições de ser mãe e pai, em condições boas. Com 8, obviamente não. Não, nem com 12, 13. Com 12, 13. Quer dizer, até tem, 12, 13, até tem condições de ser mãe e pai, mas não é o ideal, né? Então, como você vai conseguir colocar na cabeça de uma criança, 12, 13 anos, que você vai ter que guardar sêmen e qual pai que vai ter dinheiro para ficar mantendo esse sêmen, ou os óvulos, né, para poder, lá no futuro, um desses dois, né, querer ser, deixar um herdeiro. Agora, doutora, deputada, as senhoras comentaram, né, principalmente a sua emenda, mas vamos supor, como é o cenário hoje, né, no Sistema Único de Saúde, e como ficaria se a lei da deputada Érica Malunguinho do pessoal for aprovada sem nenhuma emenda? Só para que o telespectador entenda as mudanças. Hoje, o Ministério da Saúde, ele tem duas portarias, que ele permite, numa delas, a partir dos 16 anos, o início de bloqueadores, tá? E a partir dos 18, realmente, a fazer a terapia por completo, e a partir dos 21, a cirurgia. Para dar uma janela de tempo para a pessoa se decidir, porque não tem volta. Para o homem trans, se retira as mamas, se retira o útero. Para a mulher trans, além do crescimento dos seios, né, se faz toda uma cirurgia de criação de uma neovagina. E não tem como você voltar isso para trás. Agora, isso, estético. No caso, já, do homem trans, você tem a retirada do útero. Isso é uma coisa. A terapia hormonal vai fazer o clítoris crescer, né, fica parecendo um pênis, e ela pode ter a vida mais ou menos. Mas agora, só que a testosterona que ela tomou, seja lá como, ou por automedicação, ou até controlada, né, ela é proibida que você chega numa farmácia e comprasse. Se você não tiver receituário, você não adquire ela. Agora, os hormônios, né, de uma maneira geral, né, é comprado livremente. Você chega na farmácia e olha, eu quero determinada marca, né, ou injetável, ou comprimido, ou patch, é vendido. Isso aí, as consequências depois, é o risco que nós, como pessoas adultas, corremos o risco e sabemos o risco que temos. Apesar que eu tenho alguns grupos dentro do Facebook de terapias hormonais, né, Quando você pergunta para as meninas que fazem, que estão dentro do grupo, se elas já leram a bula, nenhuma lê. Exato. E um negócio interessante, então, vou supor, o projeto de lei foi aprovado na LESP sem nenhuma emenda, e aí se torna uma lei estadual. Aí caberia aos pais decidirem se o filho de qualquer... Na verdade, o projeto da deputada Érica não fala expressamente que vai fazer essa terapêutica, Mas prever que esses direitos todos têm que ser observados independentemente da idade. E prever a terapêutica. Então, quando você analisa sistematicamente, você pode sim interpretar que essa terapêutica fica, vamos dizer assim, avalizada, entendeu? E não me parece que nós estejamos em condições com os estudos que há no Brasil e no mundo, não estou falando só de Brasil. No exterior está muito, muito adiantado e difundido. Aqui no Brasil não está difundido. Essa é a preocupação que se existe. Eu estou dentro de um movimento onde só tem adultos. E os adultos sabem os riscos que correram e aí ainda correm de saúde. A senhora diria que a maioria do movimento seria contra que essas crianças recebessem a... Eu não posso falar porque... Não, não. Eu não posso falar que o movimento LGBT, o movimento trans, o movimento de uma maneira geral, ele é contra. Porque eu não consultei. Mas já conversando, existe um problema muito sério. Por quê? Nós já conversamos, já tivemos alguns diálogos no sentido de um homem trans com uma mulher trans. Que filhos que geraram? Ninguém sabe por quê. Um tomou testosterona demais e o outro tomou outros hormônios e se relacionaram e tiveram os filhos. E esses filhos, como que eles são? Então, esses já houve esses questionamentos. Então, quem conseguiu, antes de se transicionar, né? E conseguiu ter seus filhos, não tem problema nenhum. Eles deixaram herdeira. E quem não teve? Sim. Só a adoção. São discussões de natureza bioética, entendeu? Por isso que quando a gente estigmatiza esses diálogos, ah, não, porque você então é contra, você é a favor, nós acabamos inviabilizando uma reflexão que é importante. É, nós temos que tirar o viés, o homofóbico, entendeu? Contro da rede Alesp. A senhora explicar, né? Essa cadeira que a senhora lecionou lá na universidade. Sim, olha, nós tratamos lá. O que é a bioética, né? Nós estudamos toda essa normativa de pesquisas com seres humanos. Quando nós estamos tratando de uma população vulnerável, e criança e adolescente é, para fins de pesquisas, uma população vulnerável, tem que ter um cuidado a mais, né? Em termos de esclarecimento, em termos de proteção. Você não pode medicalizar uma comunidade vulnerável, um grupo vulnerável, com finalidade que não seja o bem desse grupo. Então, tem que ter muita certeza de que é para o bem. Sim. Entendeu? Então, é uma discussão de natureza bioética, não é uma discussão de natureza religiosa, nem ideológica. Nem homofóbica ou transfóbica. Outra coisa importante, eu tenho, da mesma maneira que a Ana me ligou, eu recebi telefonemas, é claro, a pessoa só vem aqui se quiser, que eu não vou fazer a pessoa, de homossexuais adultos. Homens homossexuais adultos. E eles disseram assim, Janaína, graças a Deus, que quando eu era pequeno, não existia essa tal terapia. Porque os meus pais iam me levar para me transformar em menina, porque eu vivia de sapato alto pela casa, com toalha jogando cabelo para trás. Porque a minha infância foi toda assim. Só que eu sou um homem, homem homossexual. Eu gosto do meu corpo. É isso. Por exemplo, nós, mulheres trans, ou homens trans, quando nós nos olhamos no espelho, nós não gostamos do que nós vemos. refletir. Então, quando esse grupo chega lá na frente, ele olha e fala assim, não, eu não quero um corpo feminino, eu quero ser eu mesmo, com esse corpo. Entendeu? Então, assim, essa antecipação de uma decisão tão radical, ela pode tirar desta criança o direito de ser o que ela quiser ser no futuro, ou do que ela é, e vai aflorar de maneira definitiva no futuro, entendeu? Então, é essa que é a discussão. Existe na bioética uma coisa chamada o direito a ser si mesmo. Será que com 3, 4, 5 anos, que as terapias estão começando, de acompanhamento, para depois entrar o bloqueador com 8, será que essa criança já tem condições de dizer o que ela quer, o que ela é mesmo? Sim, esse é o problema. E uma coisa que eu quero deixar muito clara, porque tem muita gente que colocou assim, não, Janaína quer fechar os locais de tratamento para criança, isso não é verdade. Acho que o acompanhamento psicológico, social, a depender do caso psiquiátrico, porque pode precisar ou não, isso é fundamental, direito à saúde. O meu questionamento é entrar com bloqueador e com hormônio. Eu penso que essa criança, no momento que ela se apresenta, que nem você havia comentado, sobre esse rapaz que ele andava com roupas, e chegou lá, roupas femininas, e lá na frente ele não quis se tornar uma mulher trans, eu também vejo, para essa criança, então é muito mais fácil você, você quer? Tudo bem, então deixa o cabelinho crescer, vai usando roupinha, coisas que não tem agentes externos. Vai, 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 vai. Chegou 14 anos, entendeu? Agora sim, nós vamos começar, então, abaixo de 14, eu acho que, eu acho não, eu penso correto, né, de que é muito terra, é uma idade que ainda está em formação. se você chega para uma criança de 8 anos, falar para ela, você quer pizza ou McDonald's, né, desculpe fazer propaganda, ela vai falar que quer um sanduíche dessa lanchonete. E diria mais, eu que sou pai, a cada semana ela quer um, né, e ela muda muito de ideia. não é que a gente está querendo, olha, eu reconheço o sofrimento dessas famílias, entendeu? Eu até reconheço a boa vontade dos profissionais, sabe, eu não acho que as pessoas, mas gente, tem que olhar com cautela para o que está acontecendo. Às vezes os pais, eu não vejo os pais sendo manipulados, eu acho que os pais têm que ser colocados, dentro de uma discussão, fora dessa caixinha de, meu filho, minha filha é. Tem que sair o pai, e realmente falar, pai, você sabe que é ser ou não ser, sabe, assumir você por ele, uma atitude, então quer dizer, meu filho, minha filha, eu quero que sejam médicos. Então, ótimo, nasceu, ai, que lindinho, bonitinho, agora chega lá na frente, vai ser agricultor, vai mexer com terra. É uma opção. Então, o que que acontece? Você não está permitindo que esse ser se desenvolva, entendeu? Porque assim, você pega um menino que está ali brincando com uma boneca, ou uma menina que só quer andar com roupa de menino, você bate nessa criança, é uma violência, não é? É uma violência. Mas também, você impor um outro quadro para a criança, pode se transformar numa violência, entendeu? Eu acho que a gente tem que deixar as crianças um pouco mais livres, para elas irem se desenvolvendo. Pode dar brinquedos, pode deixar elas à vontade. Não medicação, acompanhamento psicológico, assistencial, os pais, principalmente, tem que ser acompanhados. Tem que ser acompanhados. Meu medo, que eu vejo, é, os pais estão atropelando o desenvolvimento, levando em conta que a mídia, de uma maneira geral, fala sobre homofobia, transfobia, e está preocupado com o que os filhos vão ter lá na frente. Então, eles estão se antecipando por uma medida, que eu acho muito prematura, com a saúde deles. É, eu até ponderei no encontro que eu tive com famílias, que estão acompanhando suas crianças, eu falei assim, que tem também a questão da indústria farmacêutica, né? Que é ótima, porque desenvolve remédios e tal, mas existe também, né? Uma venda aí de medicamento, então tem que levar isso em consideração. Aí, esses pais e os profissionais da medicina, que são favoráveis à terapêutica, disseram assim, mas então a senhora tem que pensar nos tratamentos para o câncer, porque também existe interesse da indústria farmacêutica vender remédio para o câncer. Falei, bom, mas se a criança tem um câncer, você vai ter que utilizar um medicamento, porque ela está doente. Nós estamos falando de crianças saudáveis. Entende? Assim, crianças que até falam... Sim, sim, até então elas têm um comportamento. É, fisicamente elas não têm nada. Entendeu? Então, assim... Esses remédios têm consequências muito drásticas a médio e longo prazo. Naquele momento que ela vai tomar bloqueador, o que vai acontecer? O desenvolvimento dela, até o ócio, do crescimento ócio, ela vai ter problemas. Pode ter consequências. Agora, doutora, deputada Janaína Pascoal, estamos chegando nos momentos finais do nosso programa de hoje. Eu quero agradecer muito a sua participação aqui na Rede de Alesp. Deputada, uma última pergunta. A senhora recebeu várias críticas, principalmente pelas redes sociais. Quero que a senhora use o espaço da TV Alesp para esclarecer a população. Olha, eu recebi críticas, eu recebi apoio, mas o que eu mais percebi é que a maior parte da população desconhece que esse tipo de tratamento acontece, inclusive em São Paulo, no nosso país, entendeu? Então, qual é o grande mérito, né, desse debate que surgiu, primeiro com o projeto da colega, depois com a emenda, e com essas manifestações todas? Olhar para essa questão. Entendeu? Olhar para essa questão. E a proposta que a doutora traz, a doutora Ana Beatriz, desses pais, procurarem, né, adultos trans, homens e mulheres, para ouvi-los sobre como é que foi sua infância, como foi sua adolescência, quais foram as consequências desses hormônios, na sua saúde física, mental, emocional. Essas crianças, na medida em que essas crianças dizem para esses pais, eu sou, que é o que eles relataram para mim, talvez adultos conversarem com essas crianças, sabe? Já que está nesse grau, de entrar com remédios, sentar para conversar, porque eu conheço adultos que têm muitas dúvidas sobre a sua sexualidade, seja em termos de gênero, seja em termos de orientação, eu conheço vários, sabe? Gente com 40, 50 anos que tem dúvida. Como é que a gente quer que criança com 5, 6, 7, 8, tenha certeza sobre algo que eles sequer vivenciaram? Não tem. Entendeu? É muito prematuro. Deputada, muito obrigado, doutora, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, a coragem da Ana, se alguém tiver que brigar, briga comigo, não briga com a Ana, tá? A Ana está vindo aqui, pondo a cara para bater, que ela tem experiência, uma mulher extremamente sensível, ponderada, batalhadora pela causa das pessoas trans, mas se dispôs a vir aqui e falar que ela comunga da minha, ela tem a mesma preocupação, entendeu? Então, assim, se alguém tiver que xingar, xinga a mim, não a ela, porque ela está, ela é convidada. Dentro do movimento LGBT, só um rapidinho, tem núcleos, tá? Então, tem núcleos de direitos humanos, tem núcleo de saúde, que é o que eu me enfio dentro, porque como eu sou conselheira gestora de uma unidade de saúde, eu me aprofundo nisso. então tem vários núcleos, né? Então, quando eu soube disso, eu falei, não, eu vou me dispor a colocar, e aqui estou. Muito obrigado. Muito obrigado pela participação de vocês. Este foi o programa Em Discussão Especial, falamos do projeto 491 de 2019, de autoria da deputada Érica Malunguinho, do PSOL. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro. Valeu! Música Legenda Adriana Zanotto